Nós queremos debater muito aqui na Assembleia a questão da PEC 241. Ontem alguns deputados já discorreram sobre a mesa, hoje o debate continua, já tivemos este debate em comissão e a perspectiva que seja realizado na Casa, um amplo debate também para a discussão, junto não só com os parlamentares, mas com os movimentos sociais. O que me estarreceu ontem foi um deputado da oposição dizer que vai fazer um requerimento para o presidente da Casa para que não permita que o espaço seja utilizado para que o debate aconteça. Veja que absurdo, o poder legislativo, na minha opinião, é o poder mais representativo e por isso mais democrático. A Casa do Povo são as casas legislativas e a Assembleia de Minas se enquadra nesse escopo. Agora, quando você diz que porque não concorda do ponto de vista ideológico com algum debate que é proposto aqui na Assembleia, neste plenário, você está dizendo que a democracia é uma democracia parcial, é uma democracia do seu convencimento e da sua conveniência. Então, o que nós vimos aqui ontem? O deputado reagiu de uma maneira estranha, dizendo que não concorda e vai entrar com requerimento para que os debates não aqui aconteçam, porque depende de quem assina. Se é a CUT que assina, se é o MST que assina, se é o Partido dos Trabalhadores que assina, se é o PCdoB que assina, não pode acontecer o debate nesta casa. Ora, presidente, eu gostaria muito era que os partidos que compõem a oposição, os movimentos sociais ligados à oposição, ocupassem ainda mais o espaço legislativo Assembleia de Minas para debater a política, para debater os assuntos que têm impacto na nossa vida. E se tratando especificamente desta PEC 241, nós estamos falando de uma das medidas que terá um dos impactos mais drásticos na vida do povo brasileiro para os próximos 20 anos. E foi importante ouvir isso não só dos deputados da base, e também dos deputados que compõem a oposição, mas que têm consciência, clareza sobre o que está em curso no nosso Estado. A redução drástica dos investimentos em saúde. Olha, eu vejo deputados fazerem aqui audiência pública para reclamar a tabela do SUS, que está muito baixa, audiência pública para reclamar dos investimentos que faltam na área da saúde, audiência para lá, audiência para cá, na comissão, sabe, na tribuna, e os seus deputados federais compõem bases de apoio e votaram e votarão a favor da PEC 241, que limita os investimentos em saúde. Olha qual que é a grande contradição. Há aqui um posicionamento da falta de recurso, que tem que ter mais recurso, mas quando é proposto na Câmara e no Congresso Nacional, uma medida que vai limitar drasticamente esses investimentos, não há um posicionamento aqui de dizer, não, nós vamos conversar com a nossa bancada, que é isso, os deputados do nosso partido não podem se posicionar dessa maneira, e aí eu quero dizer isso. E eu vou além, também diz do que o governador Fernando Pimentel investe ou deixa de investir na saúde. Estes mesmos parlamentares, que estiveram aqui em legislaturas passadas, dando sustentação aos governos tucanos que aqui passaram, Anastasia e Aécio Neves, poderiam contar para o povo mineiro que esses governos que eles apoiavam não cumpriam os preceitos constitucionais de investimento mínimo na saúde. Nós temos aqui dados do Tribunal de Contas do Estado. Em 2003, o investimento na saúde foi 6,39%, muito, muito abaixo daquilo que precipitou o percentual constitucional. Aí vai para 2004, 6,97%. Aí vai para 2005, 6,27%. Fica mais grave em 2006, deputado Jean. Vai para 5,83%. E fica mantendo essa margem de 5%, 7%, 8%, não chega aos 12%, que seria o adequado constitucional e termina somente em 2012 em 10,58%. O que a base, então, do governo passado e que hoje a oposição e que hoje cobra mais investimentos na saúde deveria ter feito, era ter cobrado dos seus governadores, à época, que garantisse os investimentos integrais como manda a Constituição. Hoje dizem que o governador Fernando Pimentel não investe, mas não investiu lá atrás. E lhes digo, boa parte do sucateamento que nós temos, do déficit, do sucateamento, do estrago que nós temos em todas as áreas, não é só a saúde, vem deste passivo, porque nós não podemos esquecer que o déficit zero, choque de gestão, entregou para este governo, governo Fernando Pimentel, uma conta, um rombo de mais de 7 bilhões de reais. Então, eu acho que o governo atual precisa ser cobrado, o governo atual precisa ser sempre lembrado do que precisa ser feito, mas o que me estranha é que no passado, sem o rombo de 7 bilhões, como tivemos em 2015, sem o rombo de quase 10 bilhões agora para 2016, eles não cumpriram os investimentos mínimos na saúde, não cumpriram. E vou além para tentar maquiar, dizer, não, nós investimos na saúde, contabilizaram vacina pagada no IMA, contabilizaram outros investimentos lá na Copasa para dizer que estavam gastando na saúde, e isso não é verdade, isso não é verdade. Eles chegaram ao ponto de conseguir fazer algo extremamente inédito do ponto de vista da contabilidade administrativa, financeira, da administração pública, que foi assinar com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o que ontem nós falamos que é o TAG, Termo de Ajustamento de Gestão. Esse termo de ajustamento de gestão é o documento que comprova que o governo não investiu o mínimo constitucional e assinou que não investiria. O que muito nos estranha é o Tribunal de Contas ter aceitado propor um documento, um acordo como esse, que foi o termo de ajustamento de gestão. Isso é o que muito nos estranha. E aí, falando um pouco da educação. Ah, Fernando Pimentel, as escolas estão sucateadas, a situação está muito grave, a situação está complicada. Vamos lembrar aqui, quando nós assumimos, assumimos o Estado numa condição que a maioria das escolas, em torno de 50%, não tinham refeitórios, não tinham bibliotecas, não tinham quadras, não era pago aos professores o piso nacional da educação, não era permitido aos professores que pudessem, inclusive, merendar. Pegamos as escolas extremamente sucateadas e, se tem uma área que muito sofreu nos últimos governos, foi a área da educação. E se tem uma área que o governador tem tentado reconstruir, é a área da educação, com toda dificuldade. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte, se lá atrás era déficit zero, se lá atrás tinha dinheiro em caixa, porque é um modelo, o BID quer saber, os outros Estados querem saber o que é que nós estamos fazendo, este modelo brilhante do choque de gestão, então não tinha déficit, o que fizeram com o dinheiro se não deram conta de pagar o piso para o professor? O que fizeram com o dinheiro que deixaram as escolas sem biblioteca, sem refeitório, sem laboratório, sem quadro para os meninos? O que fizeram? Então, é isso que é extremamente curioso. Hoje, o governador Pimentel, que herdou mais de 7 bilhões de reais, pega uma das mais graves crises econômicas da história do Estado, ele tem que responder a todos os problemas, inclusive aqueles deixados por aqueles que passaram. O Pimentel é o herdeiro deste passivo que ficou. Poderia ter humildade de chegar aqui e falar o seguinte, olha gente, governador Pimentel, o senhor tem que resolver o problema lá que está atrasando o pagamento da merenda, mas nós sabemos, viu governador, que parte do problema que o senhor está herdando, fomos nós que deixamos, mas o senhor que agora vem e tenta resolver. Então, companheiros, eu estou dizendo isso para falar que com todo custo e todo problema, nós abrimos o diálogo com a educação, nós apresentamos um programa de recomposição da carreira dos professores, nós estamos pagando o piso, nós melhoramos para os diretores, nós fizemos o plano do transporte escolar, nós apresentamos e distribuímos no início deste ano uma série de veículos, micro-ônibus para ajudar no transporte escolar. Nós estamos fazendo a recuperação de diversas escolas e eu falo da minha região, na minha região são mais de 4 milhões de investimentos para poder fazer a reforma das escolas. reforma das escolas, o diálogo sempre foi aberto. É porque no passado, quando o sindicato ia lá na cidade administrativa e o sindicato queria conversar com o governo, com a secretária de educação, os primeiros a receber o sindicato eram as forças policiais e não os gestores. Era assim que os sindicatos professores eram tratados pelos governos anteriores que antecederam. Então, essas são as questões que nós queremos conversar, nós queremos debater isso com a sociedade. Eu quero dizer também que, você vê, hoje eles estão dizendo que o Ministério Público quer atuar para que o governo garanta os 25% na educação e os 9,5% na saúde. É engraçado que esses deputados que me antecederam não falaram nada do não cumprimento do mínimo constitucional, gastaram 6%, 7%, 5% e nada aqui foi dito, não é isso? Voltando a falar então da PEC, a gente está falando que é a PEC do retrocesso, PEC maldita, PEC 241. O cidadão tem que entender que o que está acontecendo no nosso país não é uma simples briguinha de políticos lá em Brasília, que não é uma simples briguinha da Dilma com Temer, que é com Lula, que é com não sei o quê. Vai além. O que o cidadão e o trabalhador brasileiro precisam entender é que ele já está pagando a conta do golpe. Por que ele está pagando a conta do golpe? Porque todas as medidas aqui anunciadas, e eles falam em controle de gasto, é bonito, eles criam uma frase, a imprensa reproduz, e aí o cidadão fala, mas que bacana, né? O poder público gasta tanto, que bacana. Nada disso. O que está diminuindo sendo proposto é o investimento no cidadão, especialmente no cidadão mais pobre, quando você fizer a análise, a análise do per capita, que hoje esse país investe para cada cidadão brasileiro, daqui a 20 anos, calculando o crescimento demográfico do país e calculando qual será a projeção da inflação, você vai perceber que o governo vai gastar muito menos em cada cidadão brasileiro, especialmente nos mais pobres. A pergunta que eu faço é o seguinte, para enfrentar a crise que aí está, a crise financeira, reequilibrar as contas do governo. Quais são as medidas que estão sendo apresentadas para os mais ricos? Nenhuma medida, nenhuma medida. Os grandes sonegadores da Fiesp, nenhuma medida. A taxação das grandes fortunas, nem pensar. Aqueles que financiaram o golpe, que é a Avenida Paulista, Fiesp, alguns setores financeiros do país, não admitirão pagar um centavo da conta. Mas você, companheiro e companheira, que está aqui nos observando, você vai pagar a conta. Não vai ter faculdade para os seus filhos. Inclusive, nós vimos o ministro ligado ao Michel Terme dizer, não, quem quiser faculdade, que pague, eu tenho condição para pagar para os meus filhos. Essa é a proposta deles. Não haverá. E eu estou falando aqui do piso dos professores, esqueçam os professores, não haverá mais reajuste em cima do piso, da lei do piso. Esqueçam. Esqueçam os trabalhadores assalariados que nos últimos anos do governo Lula tiveram o ganho real, aumento real no salário mínimo, aumento real. Ainda bem que nós fizemos a lei do que prometimos, porque naquela época nós dizíamos que o salário mínimo tinha que ser pelo menos 100 dólares e nós ultrapassamos isso muito mais. Agora, a proposta que está sendo feita, a proposta que está sendo feita pelo governo golpista, pelo governo golpista, ela diz o seguinte, que se estivesse sido aplicada no início do mandato do presidente Lula, no início do mandato do presidente Lula, lá no primeiro mandato, sabe quanto seria o salário mínimo hoje? Não seria em torno dos 880, seria 400 reais. E o aumento do salário mínimo foi uma das importantes políticas para a recomposição, a recuperação da economia. foi fundamental para a distribuição de renda, para ter tirado os 30 milhões da pobreza. Agora, se esta PEC 241 passar, a política de reajuste do salário mínimo, que combinava o crescimento do PIB mais a inflação, não existirá mais. Eu estou falando do salário mínimo, eu estou falando aqui da redução do investimento per capita para o cidadão com a PEC 241. Para concluir, presidente. Pessoal, vou te falar uma coisa para vocês. Eu estive hoje na reunião junto com o Rogério, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, então o assunto da Michelle está sendo tratado na nossa comissão. Nós tratamos na última reunião, tratamos hoje com o governo e tivemos até um bom avanço nas negociações e no diálogo. Então, para poder tranquilizá-los, dizer que nós estamos atentos e buscando com vocês essa solução, mas eu preciso concluir este raciocínio, viu, gente? É porque a PEC 241 vai afetar a Michelle, vai afetar vocês, vai afetar todos nós. Então é importante concluir que eu raciocino sobre essa questão da PEC e a gente retoma essa pauta da Michelle, que ela não para, tem essa feira que vem, tem uma nova reunião. Bem, aí para a gente poder terminar o raciocínio, e eu dizia sobre a PEC 241, não vai terminar só nela as maldades. Nós temos uma proposta também da reforma da Previdência, que vai prejudicar, assim de tudo, os trabalhadores mais pobres. Os mais pobres começam a trabalhar mais cedo, eles terão que trabalhar mais tempo e eles terão que contribuir ainda mais. E aqueles que propõem essa PEC, como o próprio senhor Michel Temer, o que apoia como Fernando Henrique Cardoso e outros, é uma turminha que aposentou com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Você vai trabalhar o resto da vida, vai morrer sem ver a aposentadoria. Então, amigos, esse é o debate que nós vamos fazer, e é por isso que eu quero dizer aqui, que eu lamento o deputado que sobe nessa tribuna para dizer que esse espaço não pode ser feito para debater temas que são de interesse nacional, seja por quem for, que aqueles que são defensores da PEC 241 tragam seus correligionários para cá, ocupem esse espaço e façam a sua defesa, porque nós faremos com aqueles que são contrários e vamos denunciar, porque é um dos mais pobres que está na linha do tiro. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.